Você sabia que é possível ao padrasto ou madrasta adotar o seu enteado ou enteada? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, nos artigos 41, 50 e seguintes, a possibilidade de adoção unilateral, que é aquela pela qual um dos companheiros ou cônjuges adota o filho do outro. Para isso, é necessário ajuizar a ação judicial de adoção, é preciso do consentimento do cônjuge ou companheiro, bem como do outro genitor, se constar o seu nome no registro de nascimento da criança, consentimento este que pode ser suprido pelo Poder Judiciário em caso de discordância ou mesmo de a pessoa estar em um local incerto. Nesse caso, não há necessidade de o padrasto ou madrasta estar previamente cadastrado na fila de adoção, sendo uma das exceções legais ao cadastro de adotantes. Assim, com a adoção, o adotado passa a ter os mesmos direitos e deveres como filho, inclusive sucessórios. Se você quiser saber mais a respeito, procure a defensoria pública mais próxima da sua residência.